E hoje no estúdio da rádio a gente está aqui com o deputado Armando Neto, ele que vai falar sobre esse assunto. Ele também que é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Roraima. E ele vai abordar todos esses assuntos aqui com a gente. Primeiramente, deputado, bom dia. É um prazer receber o senhor novamente aqui no Parlamento de Ponta a Ponta. Muito obrigado a todos, bom dia. É uma satisfação imensa estar sempre aqui prestando conta do nosso trabalho e à disposição da sociedade. Olha, deputado, a Comissão de Agricultura, a qual o senhor preside, ela se reuniu na semana passada, precisamente na quinta-feira, para discutir o plano estratégico para a retirada da vacina contra a febre aftosa no Estado. Então, essa iniciativa visa alcançar uma zona livre da doença sem a vacinação. O senhor pode falar um pouquinho mais como é que foi essa visita, essa reunião com a comissão aqui da casa? Isso, tranquilo. Realmente teve essa reunião, reunião de comissão. A gente avocou aí para a reunião a responsabilidade na pessoa do Marcelo, presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, da ADE, junto com toda a sua equipe técnica. Presente também teve o deputado Adelorinho, se fez presente e eu, como presidente, coordenei esse direcionamento da nossa sessão, da comissão. E fizemos a pauta, ouvimos, pontuamos, falamos, ponderamos e, posteriormente, isso, lavramos um termo e ficou registrado nos anais dessa casa, este momento de sessão em Comissão da Agricultura e Pesca, pela qual eu sou o presidente desta comissão. E, tendo em vista que é um tema importantíssimo para o Estado de Roraima, quando se trata da retirada da vacina da febre fitosa do rebanho roraimense. Tendo em vista que esse já era planejado, já era almejado por todos nós, este momento, isso vem trazer uma garantia de qualidade, de produção ao nosso Estado, como tem vindo cedo, sempre, não só para o mercado local, mercado nacional, e sim também como o grande mercado internacional que espera desse Brasilzão imenso, a produção com a sanidade, com a qualidade que o Brasil sempre produz. E Roraima não pode ficar fora disso. Roraima, nós sabemos que somos um Estado pequeno, o menor Estado da Federação Brasileira, um Estado que está engateando ainda na sua arrecadação em relação aos outros Estados do Brasil, e nós sabemos que também somos um grande potencial nesta nação, Roraima é um grande potencial nesta nação, pela questão do clima, pela questão da logística, pontos estratégicos em relação à saída de outros países, e também pela qualidade do solo, do ar, da água, e do incentivo também, e a classe política do Estado tem tido um carinho especial com a produção agropecuária e agrícola desse Estado. Então isso nos traz a tranquilidade até então, de que nós damos um passo à frente na retirada da vacina. Agora, é trabalhar e tratar com eficiência, com agilidade, um plano de ação para readequarmos o Estado a essa outra fase, essa próxima fase, uma fase de retirada da vacina, o nosso Estado, a agência está preparada por isso. A agência antecipou um mês antes a vacina da febre fitosa, sempre era praticada no mês de abril e outubro, esse ano, esse mês de março, por causa da vacina, está sendo retirada, está sendo aplicada essa campanha no mês de março, até porque, se não salvo engano, dia 2 de maio é o prazo final para apresentar todo o levantamento, todo o plano de trabalho da estação, dessa campanha de vacinação, e a ADE se antecipou um mês, senão o tempo ficaria curto demais. E a gente também pede a oportunidade, a colaboração de toda a classe produtora do Estado de Roraima, para que possa ajudar a nossa agência de defesa agropecuária fazer a sua parte com mais agilidade, para que nós possamos cumprir essa meta. Nós temos esse próximo final de semana, se não salvo engano, o lançamento da agulha oficial, a agulha oficial é a vacinação em terra indígena, né, no município de Normandia e o Iramutã, e onde se concentra a maior parte de bovinos da terra indígena do Estado de Roraima, onde o Estado, juntamente com o MAPA, faz essa vacina assistida junto aos povos indígenas. Então, é com muita satisfação, eu falo isso com propriedade, por ter sido coordenador da FUNAI, eu tive a oportunidade de coordenar o maior projeto de bovinocultura do Brasil em terra indígena, aqui em Roraima, na época que fui coordenador, a gente assistiu os povos indígenas com quase 10 mil vezes, né, de doação para eles, para que possam garantir uma segurança alimentar, uma segurança nutricional, e fazer a criação, porque é questão cultural dos povos indígenas do Estado de Roraima. Então, a gente pede a atenção de todos os produtores, seja aqueles indígenas ou não indígenas, para que possa ajudar a agência a ter essa agilidade e cumprir essa meta, para que nós possamos virar essa página, dar um passo à frente e continuar produzindo bem, muito bem o nosso Estado, porque é a nossa obrigação. Deputado, e como a Comissão de Agricultura, ela está planejando também acompanhar e monitorar essa manutenção do status livre de febre habitosa sem a vacinação aqui em Roraima? Repete, por favor. É como a Comissão também está trabalhando para monitorar essa questão da vacina, né, sem vacina aqui, esse status livre aqui em Roraima? É um conjunto, é uma cadeia. Todos nós, Poderes Públicos, nós temos a obrigação de dar a nossa parcela de contribuição. A Comissão fez o primeiro ato, foi convocar essa sessão em Comissão, para que possamos ouvir a agência, o Estado, no caso, quem é detentor deste monitoramento de primeira hora, para ouvirmos e se colocarmos à disposição. Naquele momento dessa sessão, nós, Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, se colocamos à disposição da Agência de Defesa Agropecuária, para que possamos unir forças e levarmos a nossa parcela de contribuição. De que forma? Nós estamos, o maior gargalo é a questão da conscientização. A conscientização é levar a fala, levar a conscientização de todos os produtores, para que eles possam, com agilidade, ajudar o Estado virar essa página. E nós estamos pactuando, juntamente com a agência, nós se colocamos à disposição, nós Assembleia Legislativa, nós Comissão, para que nós possamos ajudar a agência a divulgar, com ampla divulgação, aos municípios, que são os detentores particulares de cada produção bovina, através dos poderes municipais, prefeitura, câmeras municipais, para que possamos levar e conscientizar os nossos produtores a ter essa celeridade, essa cautela, essa paciência com a gente, mas que nós possamos ter em vista, que é um consenso comum, é um bem comum, é uma obrigatoriedade comum de todos nós, para que nós possamos ter esse avanço. Então, nós vamos pactuar, levando essa fala, levando essa conscientização aos municípios, através da agência e através da Assembleia, com nossos mecanismos, nossos meios de comunicações, para que nós possamos ter êxito nesse nosso trabalho. Deputado, então é uma união entre os poderes, para levar mesmo essa conscientização para os produtores, como o senhor bem pontuou, e esse status livre da febre aftosa, ela tem esse impacto direto na economia agrícola-pecuária aqui do Estado, como o senhor falou no começo, também traz uma expectativa de trazer um reconhecimento internacional aqui para Roraima. Sem dúvida, sem dúvida, é uma força-tarefa dos poderes municipais, estadual e federal. Aqui nós vivemos em sociedade, em coletividade, nós podemos fazer força juntos, porque quem ganha com tudo isso é todos nós. E o Estado de Roraima, sem dúvida, é um avanço muito grande. Nós temos a obrigação de produzir com qualidade, é o que fazemos todos os dias aqui em Roraima, no nosso Brasil, mas sem dúvida, irá abrir uma porta muito grande, com mais rapidez, com mais segurança, um mercado internacional que está aí fora, esse mundo todo, para consumir a produção do Brasil, e Roraima está incluído nisso, e isso é um grande avanço, eu volto a dizer, para o Estado de Roraima e para todos nós. Deputado, então o senhor também pontua aqui os principais desafios, é essa conscientização também por parte dos agricultores para fazer com que isso, de fato, se torne aqui algo longo, aqui para Roraima, algo que fique. Isso, sem dúvida, que a obrigação não é só da agência, não é só dos parlamentos, não é só dos governos, a obrigação é de toda uma sociedade. E a classe produtora tem que entender que nós precisamos cumprir meta, para que possamos pular essa etapa. E o prazo é curto. E cumprir meta é ser a vacina atendida, estendida a todos os produtores, a todos os rebanhos de Roraima, cadastrada, na ADE, feito através do, feito um censo, e isso requer tempo, requer recursos humanos, requer a vontade de todos nós. Por isso a importância de todos os produtores do Estado de Roraima, independente de ser os indígenas, através da agulha oficial, que eu voltei a falar anteriormente, a agulha oficial é onde é o programa do governo, pactuado, governo estadual e governo federal, para que possa atender a vacina dentro das terras indígenas, onde nós se fala em redor de mais de 50 mil animais no Estado de Roraima. Eu estou falando de um censo só do que é atendido pela vacina assistida, vacina oficial, agulha oficial do programa da vacinação de Normandio e Iramutã, mas a gente sabe que a região da Serra da Lua, região de Boa Vista, região do Tabaio, região do São Marcos, todos também têm rebanho e muitas das vezes a gente não contabiliza, só contabiliza o que está na vacina, que é em torno de 50 mil. Então, ultrapassa isso muito e é um número significante dentro das terras indígenas essa produção de bovina. Então, nós precisamos que todas as comunidades, todos os vaqueiros, todos os tuxavas, todos os coordenadores de gado das terras indígenas de Roraima possam ter essa sensibilidade, essa agilidade, ajude realmente a agência, a agulha oficial a fazer a sua parte. E eu, por outro lado, o grande, o médio, o pequeno produtor não indígena, que é o que vai da agricultura familiar, o grande produtor de bovino, também tem essa agilidade, porque se antecipou um mês, muitos deles têm na cabeça que só é mês de abril e outubro, mas pela questão da vacina a gente se antecipou, por isso a importância de levar essa fala e a gente está com mês de antecedência, que a gente se organize, que a gente venha na cidade comprar a vacina, levar, vacinar seu rebanho, declarar na ADER para que nós possamos ajudar a ADER a concluir esse censo com rapidez. Então, esse é o grande gargalo hoje, não só a disponibilidade de recursos humanos da ADER, e sim, mais do que isso, levar essa orientação, essa fala, essa dica, esse conhecimento a todos os produtores do Estado para que nós possamos ter êxito nesse grande avanço de Roraima. Exatamente, deputado, como o senhor bem pontuou, a ADER vem trabalhando, mas o Legislativo também vem fazendo a sua parte, como comissão, o senhor como presidente também da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Política Rural aqui da Assembleia Legislativa também tem essa missão de levar essa conscientização também para toda a população, para os agricultores, aqueles que têm o seu rebanho, que precisam estar aí certos, precisam declarar tudo certinho para a gente não ter esse problema. Então, o Roraima, ela vem tendo um ponto positivo nessa questão da vacina, e agora vai alcançar esse status livre da vacina contra a febre afetosa. Então, é um momento de o agricultor, o pecuarista, ele está atento a tudo isso, como o senhor bem falou, porque os prazos mudaram, e aí a pessoa fica pensando, ah, está lá ainda, mas aí a gente traz aqui para eles terem essa noção, eles terem essa ideia de que os prazos mudaram, e é preciso estar muito atento. Deputado, o senhor como presidente dessa Comissão de Agricultura aqui da casa, vem trabalhando desde o ano passado, assim que o senhor assumiu essa comissão, e como o senhor tem avaliado também o trabalho da comissão desde o ano passado, as expectativas também para esse ano, aí já começa, com essa reunião, já começa trabalhando dessa forma, com todos, unindo essas forças, para trazer essa melhoria nesses pontos aqui do estado de Roraima. É, como se falou anteriormente, a gente, a gente, popularmente, o parlamento é a voz do povo, né, e na prática também é isso, da mesma forma que nós usamos esse parlamento para levar a fala da sociedade aos poderes que tem, muitas das vezes, a condição de resolver, nós estamos fazendo esse papel inverso nesse momento, nós estamos levando a fala do poder público, da urgência do poder público, do compromisso de atender essa meta que o poder público tem, que a gente tem, aos nossos produtores, para que eles, eu quero deixar registrado aqui no nosso programa, para que todos os produtores que estão ouvindo, que leve, faça a sua parte também aos seus vizinhos, a classe produtora, os amigos, que também produzem bovino nesse estado, que a gente possa ter agilidade nesse mês de março e vacine o rebanho, e cadastre a nota na DER, para que possamos ajudar a agência por lá essa fase, como eu falei. Então, o poder público, nós, o parlamento, nós, a Assembleia, esse deputado Armando, que está à frente da Comissão de Agricultura, tem esse carinho e essa responsabilidade emergente, porque é um momento que precisa de rapidez, agilidade e rapidez, para que nós possamos atender essa demanda. Na oportunidade da comissão, nós colocamos essa casa, a comissão, à disposição da DER, e nós vamos, o mais rápido possível, essa semana, ter uma outra reunião com o presidente, para que nós possamos, como eu falei, levar esse conhecimento às câmaras municipais, pactuado com a DER, e a nossa Assembleia, pelas condições que temos de fazer, ajudarmos a agência a fazer esse trabalho, e de pronto, colocamos à disposição, porque esse é um interesse coletivo, como acabei de falar para você. A comissão, como todas as outras comissões, tem sua obrigação de tratar a coisa pública de uma forma respeitosa, da forma que nós vemos atender a nossa comunidade, o interesse da nossa comunidade. E a comissão de agricultura tem tido esse carinho na nossa presidência, na nossa gestão, com nossos membros, de atender a comunidade, já fizemos audiência pública no setor pesqueiro, já fizemos os encaminhamentos devidos, já fizemos sessão e comissão, para ouvir toda e qualquer demanda, tanto do poder público, quanto da sociedade, para que possamos ajudar esse Estado, que é nossa obrigação, não só cobrar, o poder público tem a obrigação não só de cobrar, não só de reprimir, muitas vezes, o governo, e sim de levar mecanismo, para que o governo possa ter uma garantia de governabilidade, de melhorar a vida das pessoas. E de que forma que fazemos isso? Ouvindo a nossa sociedade, ouvindo a nossa classe produtora, independente de ser o setor pesqueiro, aquicultura, a agricultura, a pecuária, independente do segmento, a gente está sempre de portas abertas. É importante que a comunidade, que os nossos agricultores, pecuários, do Estado de Horaima, participe, participe da gestão deste parlamento aqui nesta casa. Essa casa tem a obrigação de dar sustentabilidade ao nosso povo, independente se é agricultura ou não, mas nós estamos à frente da comissão, estou falando pela comissão. Nós precisamos da parcela de contribuição da nossa sociedade para que nós possamos ajudar o governo, fazer uma governabilidade, que no final, isso tudo é bom para todos nós, e quem ganha com isso é a população e o Estado de Horaima. Estamos aqui de portas abertas hoje, amanhã e sempre para termos, através da Comissão da Agricultura, um mecanismo a mais para que a sociedade possa melhorar de vida e ser ouvida também. Exatamente, deputado. O senhor trouxe aí as ações da Comissão de Agricultura, reuniões aqui dentro da casa, audiências, e isso não fica também, a comissão não fica só aqui dentro da casa. Como o senhor bem falou, a casa está de portas abertas para a população, mas a comissão também vai além. Ela também, como o senhor trouxe a audiência da pesca, que não foi aqui em Boa Vista, foi até a população para ouvir em outro município. então a gente vê que o trabalho não fica preso aqui, ele vai muito além do parlamento e ouvir de fato a população trazer e também ir até eles. E sem dúvida, e nós que estamos à frente de cada comissão, estou falando pela minha comissão de agricultura, a gente tem que buscar parcerias e condições para que possamos ampliar esse trabalho. Eu tenho conversado muito com o presidente Sampaio sobre a comissão de agricultura, sobre as condições, ampliação desse trabalho, para que nós possamos sair aqui do recinto desta casa e irmos até as associações, as cooperativas, aos sindicatos, à classe produtora, ouvi-los, porque a gente sabe muitas vezes da dificuldade, principalmente a agricultura familiar, tem a dificuldade de locomoção, de tempo, de condições, para que possa vir aqui. Então, para muitos, isso aqui é um extremo. E, de outra forma, fazendo esse caminho inverso, indo até a associação, a base, e a gente vai conseguir ouvi-los com mais eficiência. Eu tenho tido essa fala com o presidente Sampaio, fez o compromisso desse próximo ano. A gente sabe que o primeiro ano de mandato é um pouco arrastado, é um pouco esbarrado nas dificuldades, a gente tem que ter um pouco de desenvoltura para conduzir isso, mas esse próximo ano a gente está com a garantia do nosso presidente que a gente vá ter condições tanto de recursos humanos quanto de transporte para que nós possamos irmos até as localidades que precisam ser ouvidas por esse Estado, pela sua Casa e pela sua Comissão. E o presidente tem sido muito sensível a isso. E a gente não tem dúvida que ainda nesse primeiro semestre eu irei voltar aqui nessa rádio, irei dar boas notícias para a classe produtora do nosso Estado através da nossa Comissão. Sim, deputado, o senhor já viu aqui outras vezes, né, sempre trazendo esse balanço, essas atividades que o senhor, como Comissão, como deputado também, aqui vem realizando dentro e fora do Parlamento, e afinal o senhor está no seu segundo ano de mandato. E como é que o senhor avalia também essa questão das ações realizadas no primeiro ano de mandato e agora as expectativas também para esse segundo ano? A gente está no início da legislatura, em março, as sessões elas retornaram tem pouco tempo, como é que o senhor avalia essas expectativas também para esse segundo ano de mandato? Olha, não é fácil para ninguém, mas a gente sabe que a vontade, pondo Deus na frente, tendo determinação, a gente consegue avançando e vencendo os obstáculos. O primeiro ano foi praticamente um ano de adaptação aqui nesta casa, mas eu como deputado, falando por mim, eu já tive várias experiências em cargos públicos, em eletivo, em comissão, em nível de estado, de município, de união também, que nos credencia a ter um pouco de flexibilidade, navegar com um pouco mais de cautela e conseguir diblar as dificuldades. mas a gente tem uma expectativa muito grande para esse próximo ano, segundo ano de mandato, de fazermos nosso trabalho com mais eficiência, conseguirmos avançar mais pela questão até de conhecimento. Estamos sempre dispostos a dar a nossa parcela, a nossa contribuição aqui neste parlamento, como eu sempre tenho dito, nós temos aqui a disposição para fazer a nossa parte. Eu como deputado, independente de estar na sessão, na tribuna, na comissão, fora desta casa, aonde o povo está, eu estarei sempre à disposição do nosso estado para que nós possamos contribuir, independente do segmento de comissão de agricultura, em todo o segmento da administração pública, eu estarei como deputado para ouvir a sociedade, trazer a demanda, cobrar o governo, dar sugestões para que nós possamos melhorar a vida do nosso povo de Roraima. Já aproveitando que o senhor trouxe essa questão, por mais que o senhor seja presidente da comissão de agricultura e tenha essa bandeira forte, não é a sua única bandeira. Já aproveitando, aqui hoje, na ordem do dia, tem um projeto de lei de sua autoria, número 148, que institui a política estadual de avança para desporto aqui no estado de Roraima, que traz aí, que fala sobre a democratização e equidade do acesso gratuito e de qualidade a estruturas físicas, treinamentos e equipes multidisciplinares de saúde no intuito de aprimorar as performances individuais e coletivas de rendimento e alto rendimento do paradesposto Roraimense. Então, é um projeto de sua autoria que está incluído aí na ordem do dia de hoje para a votação e eu queria até que o senhor falasse, comentasse um pouquinho mais sobre isso. Como você falou, a gente é, primeiro, a gente é deputado 24 horas, é igual polícia, 24 horas de deputado, independente do segmento que a gente tem afinidade, que é o caso da agricultura, a gente tem um carinho especial por todos os segmentos da administração pública e obrigação. Então, eu tenho um carinho também pela educação desse estado, a gente não pode ter uma boa educação, uma boa agricultura se a gente não cobrar o governo por políticas de qualidade na saúde. Então, é um caso bem sensível, eu tenho cobrado o governo toda oportunidade que eu tenho e ajudado ao governo com sugestões, com indicação, com projeto de lei para que possamos melhorar a saúde desse estado com qualquer unidade federativa do Brasil. A saúde tem que ser prioridade, porque sem saúde a gente não consegue produzir, a gente não consegue estudar, a gente não consegue fazer esporte, a gente não consegue fazer nada. Então, a gente tem cobrado muito ao governo essa obrigação de fazer e fazer bem. Agora, esse projeto de lei, como um dos outros projetos, é bem pensado, é visando a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar da nossa população e nessa oportunidade, hoje, graças a Deus, tem um projeto de lei em pauta a ser votado com nossos pares, irei falar sobre esse projeto, irei pedir o apoio dos nossos pares para que nós possamos aprovar, que é um projeto de grande avalia, é o de número 148, barra de 2003, que vem tratar dessa instituição política estadual de avanço do paradesporto. A gente sabe da dificuldade, muitas das vezes, da exclusão da sociedade, dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência e ficam às margens de praticar os esportes, às margens de muita coisa. E nós, Poder Público, nós temos a obrigação de ter esse olhar sensível e de estender essa mão na oportunidade que tivemos. E hoje, graças a Deus, temos que esse projeto em pauta e não tenho dúvida que vai ser um projeto que vai atender muito a nossa sociedade e esta casa vai aprovar e encaminhar para a sanção do nosso governo, que também, sem dúvida, vai ter o coração sensível a dar agilidade e sancionar esse projeto que vem realmente atender de interesse toda a nossa sociedade que sofre algum tipo de deficiência e que possa o Estado ter ações, atitudes, políticas, públicas, voltadas à inclusão dessas pessoas que precisam desse momento, muitas vezes, sensível e de acolhimento para que possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor junto à nossa sociedade e junto à sua família e assim consigo mesmo. É isso. Deputado, eu agradeço demais a sua presença aqui no Parlamento de ponta a ponta falando sobre esses assuntos, falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho realizado à frente como deputado estadual e eu deixo esse espaço aberto também para o senhor fazer suas considerações finais. Tá bom, muito obrigado, só tenho a agradecer, estou pronto sempre para prestar esclarecimento, para vir aqui prestar conta do nosso trabalho, eu sei que tem muito a se fazer também ainda, mas não estamos incansáveis, nós estamos aqui para contribuir. Quero só reforçar o pedido da nossa sociedade, da nossa comunidade, da classe produtora desse Estado, que seja indígena ou não indígena, que seja o pequeno, grande e médio produtor pecuarista desse Estado, para que possa ter um carinho especial nesse mês de março, correr, comprar sua vacina, vacinar seu rebanho, cadastrar sua vacina na ADER, para que a ADER possa ter esses dados para fechar o censo e sua meta com mais rapidez, para que juntos nós possamos ajudar o Estado de Roraima virar essa página e dar esse passo à frente que é livre, sem vacinação da febre afetosa. Então nós dependemos de todos nós, a Assembleia está fazendo a parte dela, a ADER, o governo através da Agência de Defesa Agropecuária está fazendo a parte dele, mas a nós, comunidade de produtores, que eu me incluo no meio também, nós temos que dar a nossa parcela de contribuição com rapidez para que nós possamos ajudar o nosso Estado. E como sempre, estou à disposição para todo momento que precisar aqui de algum esclarecimento, alguma prestação de conto, a esta casa, primeiro que a minha obrigação é o que eu gosto de fazer, estou sempre à disposição para contribuir com o nosso Estado, porque é a nossa obrigação, muito obrigado, e se sinta aí atendida com as respostas, estou sempre à disposição de você e do povo de Roraima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto